A senhora Presidente Câmara agradeço os seus esclarecimentos relativamente à Associação Acre e prometo que me faça mais algumas perguntas relativamente ao trabalho desta Associação. Porque eu tive a oportunidade de ler os contatos que fui estabelecido entre a Câmara e esta Associação e, em primeiro lugar, eu queria-me perguntar por que a Câmara não assumiria diretamente a resolução do problema do Estado. Há uma tendência hoje, e não é só da Câmara Municipal do Estado, é a maior parte das autarquias do nosso país, do governo regional e do Estado, em certa forma delegar as responsabilidades para a Câmara que estão a financiar e isso também é garantir a sua responsabilidade. Mas porquê que delegam os empresários com a responsabilidade que é da Câmara? E, sobretudo, uma responsabilidade que exige conhecimento, que exige um acompanhamento daquelas pessoas. E eu tive a oportunidade também de voltar ao site da ACA. Sei que é uma associação que foi criada no continente, em Lisboa. E por isso, por dúvida, se as pessoas que neste momento estão a fazer esse trabalho bem, iniciando esse trabalho bem em provas sem abrir, são pessoas dos triunfos, são pessoas contrapadas cá. É pertenido que nós sabemos e percebemos isto, porque vamos trazer pessoas de Lisboa, que nada conhecem da realidade, do sem-abrigo na Madeira, para acompanhá-los, e tratados e integrados. Quando poderíamos fazer isso, que é também pela Câmara Municipal de Frischal? É porque, no passado, eu assisti a inúmeros casos em que o dinheiro público é atribuído às autarquias, sobre a desculpa de atores especiais, mas que depois é para garantir o cassismo. Temos um número de exemplos, olha como Frischal, temos a famosa APA, enfim, há um conjunto de associações que, sob o trabalho social, depois é para, de certa forma, criar uma nomenclatura de apoio ao partido que está no poder. E é por esta razão, por um bocado que está ao lado da APA, que eu acho legítimo que nós mitigarmos todas estas questões, porque, no final de contas, são 100 milhões de muito dinheiro. O Sr. Presidente, que era a mesma palavra, e eu tive a oportunidade de comer aqui no contato, o aluguel de uma casa, que eu cheguei, de um apartamento de três, eu gostei muito do lado, mas posso verificar. Do aluguel de um apartamento, gostaria de saber se esse apartamento já está alugado, quantas pessoas em que lá estarão, em que condições é que essas pessoas vão para lá, o que é que é necessário, e também gostaria de sucessar que, aqui no contrato, toda a Associação está obrigada a enviar um relatório mensalmente à Câmara sobre a sua atividade. Eu gostaria de saber se era possível, os deputados aqui desta casa, e terem acesso ao relatório do mês de outubro. Muito obrigada. Obrigado.